Já me apaixonei por colombina, já me apaixonei por alequim, de dia sou cowboy, de noite bailarino, sou um não que grita assim. Não, eu não quero! Nós somos o Dibaco. E a gente começou compondo juntos, sem pretensão até de fazer esse trabalho atual que a gente está fazendo, mas não teve jeito, a gente voltou para o ponto de partida e acabamos desenvolvendo esse trabalho do Du, mesmo, do Dibaco. Mas a culpa é do Dibaco, que foi pegando a gente. Claro, carrega a gente há 3 mil anos, são 3 mil anos. Não é porque a gente queria, aconteceu assim, não deu para resistir. Não deu. Na lei do menor esforço Vou fazendo a coisa certa Guerra de travesseiro E puxando coberta Amor de conto de fadas E falando das canções, é muito plural. Dibaco tem um pé no samba muito forte, são muitos sambas disfarçados. A gente não é sambista nem de longe, mas é tudo samba. Será que vai rolar, será que vai saber, saber o que fazer, fazer na hora H? Achar meu ponto G Atenção, passou para o pé no direito, a pé na esquerda, você no umbigo, até você chegar lá! A gente compôs uma canção que a gente queria que o João Nogueira cantasse. E aí a gente fez um samba que era para ser um samba clássico, mas no show virou um tango, com violoncelo, e no disco virou um tango, violoncelo com palmas, de música flamenca e com um arranjo de cello de um italiano comigo. Então, tudo começa e termina em samba, mas durante o processo a gente se perde. A gente queria fazer música comercial, né? Queria. Não deu certo? Queria, não. A gente não teve talento para isso. E aí quando a gente desistiu de fazer música comercial... A gente começou a gostar. A gente começou a gostar e a gente começou a ver que ela estava ficando mais comercial. Também. É, isso é um caminho muito claro, né? A gente relaxou e viu que fazendo o que a gente queria, a gente tinha mais chance das pessoas gostarem. É o que está acontecendo, né? A gente está conseguindo. O show de lançamento do primeiro CD do Dio Bibaco acontece no Espaço Sesc, em Copacabana, nos dias 25 e 26 de agosto, às 8h30 da noite. Convidamos vocês para vir para esse grande círculo de loucuras. Até que chova dinheiro, sem a gente fazer nada. Até que chova dinheiro. Até que chova dinheiro. Sem a gente fazer nada. Até que chova dinheiro.